o opa que está acontecendo aqui de cabeça para baixo os controles estão todos invertidos peguei 18 e aí pessoal beleza bem vindos ainda o meu nome é raven e de volta aqui em daylight como eu tinha prometido vou passar a jogar sempre durante a noite que é mais emocionante ai droga e muito mais difícil agora eu tenho agora eu tenho que vir aqui na torre é entregar uns itens de uma busca santo deus meus óculos estão imundos o que você fez com eles deixa pra lá não importa pega esse carinha morre sobe aí cara e agora tem que falar com aquela bruxa de de novo a tal dália lá porque tem o marcador lá falando que eu tenho que perguntar para ela sobre poção mais forte eu achei que aquela que já tava tudo acabado não morre e aí e aí e aí e aí fora a samba tá ruim nossa macha achei que machado era uma tão boa e esse machado aqui tá tão horrível e ele tem mais um fugitivo também que nós podemos matar o cara que isso que tá me acertando aqui e ele é no mesmo lugar daquele outro vamos ver se a mas nós alcançamos ele Fugitivo Que droga Tô me arriscando a morrer aqui dentro Para de me cuspir porque que eu tô travado aqui que saco Opa esse aqui é uma daquelas armas pesadas E eu vou morrer porque ela é muito pesada Vamos dar uma girada aqui e ver se eu consigo sair fora Nossa, eu não sabia não, eu estou com duas armas pesadas aqui no meu inventário Equipadas Eu não dou conta de lutar aqui se não Tem que ser arma levinha que nem essa aqui Não Ai que droga Opa, vamos tentar sair do chão um pouquinho Ative essa armadilha Tem só um volátil atrás de mim Ah é, ele não vem aqui Zumbis desse tipo durante a noite aqui Eu me lembro que na estação de tratamento de água Ou energia Mas aqui, ele está marcando aqui para a gente as áreas infestadas por brutos Então eu não preciso ficar procurando a esmo Tá bom Aqui Era aqui mesmo A ex-Jeff Town Opa Opa Oi, Jeff Oi, Jeff Uh, uma espingarda de cano duplo Uma espingarda de cano duplo Oi, Jeff Viu, não é muito bom ficar brincando com 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 gás não Então Então, ah, 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 aqui É Opa Tem um daqueles cospidor aqui em algum lugar Eu não sei se a área que ele está falando que é infestada por brutos é aqui em cima ou lá embaixo Mas, ah, ah, é aqui em cima Cadê? Droga Preciso me curar E a primeira coisa Achar esses cospidores Ali, ó Pronto Será que era só um? Agora Aparece esses Novos brutos aqui Que eles têm uma área de De acerto Superior aos brutos normais Opa Desculpa a interrupção Mas, voltando aqui Vamos tentar achar Esse Outro cospidor Aqui Opa Acho que ele está em cima desse ônibus Pronto Ei Lá vem um volátil aqui E outro Nossa Estão subindo rápido Beleza Morreu Agora me dá seu fígado aí Eca Fígado Fígado podre Ué, eu não consigo acertá-lo não? Bom Antes um viral Do que um Um volátil Viu só? Eles nem dão trabalho Virais Agora Vamos voltar lá Para a Dália Para ver se ela consegue fazer Uma poção Que vai nos matar Ou algo do tipo Então já vamos Experimentar Essa poção de fígado Aqui Para ver o que Que acontece Aí os zumbis Não vão me notar Essa zumbi Parece que me notou Só que não Ixi, eu estou super lento Eu não consigo correr Ainda bem que eu testei Aqui no lugar Não tem zumbi Quase funcionou Talvez eu deva deixar Dália tentar de novo Eu estava até pensando Em deixar para usar Isso durante a noite Para testar Contra os Os voláteis Coisa e tal Mas Pelo jeito Não seria uma boa ideia não Eu vou tomar Cada gota que puder Agora me diga O que precisa Traga para mim O rim daquele Que explode E sacrifica Seu corpo em combate Ali tem um E outro Tomara que não tenha Um Aqui embaixo De onde eu estou Opa Tinha um Atrás de mim Aqui Não Tinha um Zumbi Atrás de mim Cadê? Aqui Um rim De suicida Agora Agora vamos Voltar Lá Para Bruxa Maluca Vai lá Pega o carro Pega o carro Pega o carro Isso Bom Garoto Nossa Depois de pegar O último nível Da habilidade De sobrevivência Que nos permite Usar o Gancho Várias vezes Antes de Ficar cansado Ficou muito mais Fácil E prático Aqui Nos locomover Pela cidade Agora eu sou Homem-Aranha De verdade Opa É para beber E não bater Vamos Chega Aqui Nos zumbis Para eu testar Opa 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 De cabeça Para baixo Os controles Estão todos Invertidos Os controles Do mouse Opa 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 Vou dar só Mais uma chance A ela Ainda tem Mais Agora Ela vai pedir Para nós Pegarmos Alguma coisa Daqueles Zumbis Cuspidores Mataram Esse gigante Opa Droga Aí vocês viram Ele Ele ataca Ele acerta Numa área Mais longe Do que Os Aqueles Outros Brutos Mas É tão frágil Quanto eles Apenas diga O que Preciso Trazer Vou pôr O meu pensamento Na sua mente Você não Me controla Dália Não É claro Que não Sou apenas Uma mulher Velha E tola Agora Eu presumo Que você vai Querer Um cérebro De um Fugitivo Agora Ela precisa De um Fugitivo Mas Eu Já tinha O tecido Fugitivo Vamos só Entregar Para ela Aqui Então Vamos testar Aqui O que Eu acho Que é A última Poção E vamos Procurar Algum Lugar Aqui Para testar Ué Mas Provavelmente Vai funcionar Que nem Os Outros Só Que Não Tem Nenhum Efeito Colateral Sua Transformação Está Completa Você Agora É A Ferramenta De Dália Adeus Dália Aonde Você Vai Ordeno Que Fique Não Pode Resistir A Minha Vontade E A bruxa Ficou Brava Mas Tchau Dália E Eu vou Aproveitar Que Eu Terminei Essas Missões Da Dália E Vou Encerrar O Víde Por Aqui Pessoal Então Por Favor Clique No Dedinho Adiciona Favoritos Inscreva No Canal Compartilhe Nas Redes Sociais E Comentem Nos Vídeos Se Gostaram Se Não Gostaram Se Gostaram Que Não Gostaram E Muito Obrigado Pessoal Por Assistirem Valeu Até Mais Tchau E E Fique Em Primeiro No Segundo Episódio Savage Raven Um Porquinho Vagabundo Fez Sangrar Mas Ele Vai Ver Sol E Finalmente Encontramos Um Lobo E Temos Lugar Para Guardar As Nossas Coisas Em Segundo Começamos Savage Lanes Aparentemente Naufragados De Uma Ilha Com Um Dragão Não Mexemos Com Ele Talvez Ele Não Mexa Conosco Mas Esses Esqueletinhos Vão Morrer De Novo Em Terceiro No Décimo Episódio De Dying Raven Vamos Tomar Um Chá De Cogumelos Procurar Ganchos Para Os Irmãos Idiosas Entráticos E Descobrir Que O Raheena É Mais Burro Do Que Pensávamos E Por Último O Que É Shelter 2 Um Coleta Linciatom Disfarçado Em Um Simulador De Mamãe Linci Com No Máximo Duas Horas De Duração Por Play True Uma Pitada De Sentimentalíssimo E Uma Trilha Sonora Incrível Duração